Severina! Cadê meu mastro esculeto, meu Deus? Onde é que tá essa mulher hoje? Quem será? Oi! Vocês devem ser os vizinhos do Chá Revelação. Isso mesmo, prazer. Eu sou o Adão, essa é minha esposa Afrodite. Fiquem à vontade, podem sentar. Obrigada. Ai, que lindo. Nossa, que capricho. Ficou bonita. Você deve ser a Jennifer? Não, não, eu sou a cunhada dela. É meu irmão, é quem tá cuidando de tudo aqui pra vocês. O nome dele é Ronivaldo. Ah, sim. Ai, eu tô tão ansiosa pra começar a revelação. Eu vou só pegar meu celular, porque eu quero filmar tudo. Fiquem à vontade, hein? Me dá até vontade de chorar. Não, não. Olha, pai que chora, é pai que cuida. Tudo bem? Fiquem à vontade, meu nome é Ronivaldo. Pode sentar, bebê. Quem manda aqui é nóis. Mas pode chamar de Vadinho, que é menor. Mas você tem razão, porque o Adão vai ser daqueles pais que brincam com os filhos. É, Adão? Sim. Ô, bestadão. Eu tô falando com você. Falando nisso aí, ele brinca com os filhos? Sim. Eu tenho um tio que, aliás, a minha prima, ela é procuradora por causa dele. Olha só, viu? Só o pai ajudou ela na profissão, né? Sim, sim. E ela, quando era criança, ela brincava muito com ele de esconde-esconde. Ele tá escondido até hoje, ela tá procurando. O cara é bom, viu? Que horas que vai ser o chá? Revelação, né? Você disse que tinha duas surpresas. Você nem imagina quantas surpresas. Olha o chá, olha o chá, olha o chá, olha o chá, olha o chá. Olha o chá. Quem chegou, chegou a grande hora. Pode passar. São tantas emoções. Valeu, Roberto Carlos. Ah, vocês danados, eu já entendi tudo. Aposto que a revelação tá no chá. Olha, é um bom começo pra cura, hein? Cura? Que cura? Ah, deve ser a cura pro nosso espanto quando a gente descobrir. Ai, deve ser. Amor, senta, senta melhor. Senta, senta, sozinho, 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 sozinho. Que evento de ansiedade. Tá uma delícia, aprecia. Afrodite, né? Obrigada. Aprecia, vai. Esse... Esse chá aqui, ó. Muito bom. É um cheiro. Não, é um cheiro. Ai, meu Deus, que enjoado. Onde é que é o banheiro? É, pera ali. Calma, minha filha. Eu vomite, não. Peraí, peraí. Deixa eu dar uma olhadinha na cor desse chá. Verde? Que espécie de revelação é essa? Tá vendo não, meu amigo? A informação tá claríssima. Que claro o quê? Não tá claro, não. Eu vim aqui pra saber o gênero do rebento que a minha Afrodite leva na barriga. Ah, o gênero é isso? Ah. Por que você não disse? Ela diz, Adão. Você é muito abestadão, hein? Poxa. O gênero é verme. Verme? Exatamente. Por que esse pantinho todinho, hein? Tá aqui no exame, ó. Resultado positivo pra oxiúrus. Vamos começar a revelação? Acho que você chegou um pouquinho atrasado. A gente já revelou, tá? Amor? Amor, eles estão falando que o nosso filho é um verme. Ahn? Tá aqui no exame. Peraí, você tá dizendo que o que eu carrego dentro da minha barriga é um verme? Tá, no exame. Não vou discutir, né? Exame não mente. Ótimo. Ô, ô, minha senhora, por favor. Vou deixar aqui o coito, tá? Peraí, peraí. José Edson! Pegue uma água com açúcar pra mulher. Ligeira! Ô, meu irmão, fica tranquilo. Tô tranquilo. Tô tranquilo. Tô tranquilo. Ô, deixa eu dizer. Sabe o que é isso? Eu vou explicar. Às vezes, verme mexe com o sistema neurológico, imunológico, tudo... Todo sistema. Queremos saber a verdade, mano. Somente a verdade. Gente, que verdade? Quem é o pai da criança? Quem é o pai da criança? É óbvio saber quem é o pai da criança. O pai da criança é o seu Adão, aqui. Quê? Sãozinha? Eu não tô acreditando, Sãozinha. Ô, ô, se a Sãozinha engravidou do Adão, a Sãozinha é a Eva? Peraí, peraí. Que treta é essa, hein? Treta não. Tetra. Porque esse trisó virou um tetrasal, não é, dona Conceição? Peraí, que isso, Adão? Você engravidou essa serigaita amarela? Não! Serigaita? Amarela? Gente, deve ser o verme. E parem de chamar nosso filho de verme. Então ele é mesmo o pai da criança. Justo! Perfeitamente. Você é, às vezes, o da cabeça, Amor Roberto. O pai é o Adão. É porque eu não gostei pra vocês antes. É o Abastadão. É o pai. Eu nunca fui tão humilhado em toda a minha... vida! Calma, Amor. Angula esse choro! Cheguei, cheguei. Não tem água com açúcar, não, mas eu improvisei. Tu sabe que eu sou improvisador. Botei com a doçante. Tá bom, tá bom. Eu não sei o que é pior, não, viu? Vocês ficarem chamando nosso filho de verme? Ou essa calúnia contra a minha pessoa? É, mas não vai ficar assim, não. A gente se vê nos tribunais, viu? É, nos tribunais! Ai, cabular o bode! Tá fugindo! Tá fugindo! Tá vendo? Depois vocês vão dizer que eu seria um péssimo pai. Pai? Que pai? Da criança. Que criança? Menino, eu não tô nem grávida. Não? Ih, rapaz! Como diz Cleis que tá lá no Paraguai. Algo de errado aqui não está certo, hein? É, como não tá certo? Nós fizemos tudo certo sim, velho, fizemos certo. Não tinha que anunciar dois resultados? Nós já revelemos dois resultados. Sim, gente, dois resultados. Porque as crianças são gêmeas. É um menino e uma menina. Ah... Mas onde é que é o problema? Ai, meu Deus, agora eu entendi tudo. Os bonitinhos trocaram os envelopes. Hã? Sou eu quem está com o axiúrus. Pelo menos não é uma solitária, né? Não tem nem como ser uma solitária, né, jumento? Dois maridos, como é que vai ser uma solitária só? Olha, quer saber? Ah bem, na verdade, eu estou até que meio que aliviado. Senta, aliviadão. Eu acho que eu não estou preparado pra ser pai ainda. Ai, gente, se bem que essa coisa de bebê mexeu comigo, vocês não querem ir lá pra dentro pra fazer uma revelação indiscreta pra vocês? Mano do céu, colei que tem uns cavaguinhos agora, mano! Vixe! O que eu atendo é você! Você tá mais perto, ó. Eu tô longe, você tá mais perto. Temos sempre, né, cara? Tu é preguiçoso, preguiçoso. Ah, não faz nada, né, meu amigo? Tu tá só vegetando nessa vida, cara. Quem é mesmo? Tu tá só vegetando. Meu Deus do céu! Um bebê! É a Chalinha! É a Chalinha!